E aí galera, aqui é o Nero da FN3D Tutoriais Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Agora eu vou fazer uma pequena cutscene Não vai ser igual a minha Que eu fiz uma demonstração Vai ser uma mais ou menos parecida Eu tive uma ideia melhor pra fazer Acho que vai ficar bem legalzinha É mais pra level designer É claro Mas é assim mais pra portas E essas coisas Mas pode ser utilizada também aqui Com a mesma lógica Aqui só não vou trabalhar o mesmo som que eu trabalhei aqui Mas vai ser bem parecido Outra coisa bem interessante É o Jump Pad Que eu vou utilizar ele no meu tutorial Pra quem não viu vai precisar dele Veja ele aí Ou caso quiser fazer diferente Uma escada ou algo do tipo Também tem no tutorial Da escada Por aqui Aqui, escada later E tem a do estilo Resident Evil Caso você queira fazer aquela câmera Me desculpem pela grande demora Pra fazer tutoriais Duas semanas Eu nunca demorei tanto Eu acho Eu vou tentar fazer com mais frequência Que agora eu comecei um curso de Desenvolvimento de games E tô aprendendo action script Um monte de coisa Tenho aqui Tenho aqui Meu curso de animação e modelagem Tem tudo isso Fora um pouco de C++ Que eu tô tentando aprender por fora Meu Me acontecendo vai ser o seguinte Eu fiz um painelzinho aqui Ele ainda não tem a função dele Fiz essa porta Fiz essas duas luzes aqui dentro E fiz essa outra porta De saída E um painelzinho Caso você queira fazer o player voltar também Ou você pode deixar só de enfeite Pra não ficar muito estranho Aqui em cima Uma sala meio que flutuante Só que ela tá presa na parede, né? Hum E aqui vai ter um gerador de energia Aqui vai ter o som Eu vou ensinar vocês Pôr esse som e configurar Eu já deixei ele aí E o jumppad que eu falei Vai servir aqui Dentro do tutorial Ah Vamos começar A primeira coisa que eu vou fazer É essa porta abrir Vamos lá Pra porta abrir é o seguinte A gente vai colocar um trigger Botão direito aqui no chão Edge actor Edge trigger E vamos colocar ele Aqui no kismet Abra o kismet aqui em cima Com ele selecionado Trigger Aqui perto Aqui eu só fiz as tochas lá dentro Clica no botão direito Vai new event using trigger E coloque um used E desmarque o iint interact E vamos colocar em interact distance Uns 90 Eu costumo usar o 90 Agora vamos selecionar a porta Lembre-se de convertê-la para mover Botão direito Converte E seleciono em mover aqui A minha já está Então não posso selecionar de novo E depois de converter em mover Não se esqueça de vir de novo nela Botão direito Set colision type Block all Porque quando você converte para mover Ela perde a colisão Então você vendo aqui Em set colision type Você adiciona novamente a colisão dela Bom Com ela selecionada Venha no kismet Deixa eu ver se está gravando Sim, se está gravando Volta aqui no kismet Botão direito New maintainer Clique duas vezes E vamos fazer o seguinte Botão direito Add new empty group E vamos dar o nome de Porta 01 Vamos Botão direito de novo aqui em cima E add new movement track E vamos Fazer a Movimentação da porta O que eu vou fazer na porta É o seguinte Como nós temos aqui Cinco segundos Até um segundo e meio Mais ou menos 1.50 Está certinho Vamos levantar a porta Até mais ou menos aqui Eu quero que a porta Trave aqui embaixo E até os Cinco Ela vai Continuar Até aqui em cima Para adicionar Para adicionar essas chaves Você tem duas opções Ou você dá um enter Aqui Ou você clica aqui em cima Em add key Ele adiciona a chave E te dá o segundo aqui Caso você não consiga acertar O segundo certinho Por exemplo Eu quero 3 segundos aqui Clique com o botão direito Nela Primeiro selecione Com o esquerdo Botão direito Set time E coloque 3 Dê um enter Ela vai para o 3 certinho Entenderam? Deleta ela Porque eu não vou usar Só preciso de duas Então vai ser assim Um segundo e meio Puf A porta travou Aí depois ela continua A outra porta Vai ser a mesma coisa Eu vou selecionar ela Eu vim aqui No mesmo Matinê Botão direito Vamos em Add new Empty group Vou colocar Porta 02 E vai ser a mesma coisa Vai ter o trigger inicial Ah tá Calma Botão direito Add new Movement track Não se esqueçam disso Não faço a mesma burrice que eu E vamos até um minuto e meio Um segundo e meio Quer dizer Dê um enter Não consegui 50 Vou 1.50 Certinho E ela vai subir Até A mesma altura da outra Tem que ficar certinho Como eu não tenho a medida aqui Nada Posso fazer o seguinte Vim em uma vista Lateral 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 Pode ser lateral E vamos ver Aqui ó Vamos colocar na mesma altura aqui Pela vista Side A gente pode pegar a medida dela aqui Opa Não se esqueça Aqui Tá Quando você clica Ele desmarca Mas se você clicar na chave Ele seleciona de novo E aí a gente coloca Exatamente No mesmo Lugar Aqui É galera É um pouquinho chato Bom Vai dar uma diferença Mínima aqui De alguns milímetros Ninguém vai perceber isso Tudo bem Ok E vamos Subir a porta Agora Vamos levá-la para os 5 minutos 5 segundos Eu tô com um minuto na cabeça Esperar 5 minutos pra uma porta subir Eu desisto de jogar o game E vamos Subir ela Até lá em cima Junto com a Outra Mesma mãe aqui Juntinhas Felizes Tá ótimo Então vai ser o seguinte Abaixar aqui Opa Até um minuto Em um segundo e meio As duas portas vão travar aqui E até Os 5 As duas sobem Entenderam? Vai ser essa a função das portas Legal né Bom Agora Só fechar o matinê E vamos colocar o trigger Em play O use de liga em play Do trigger aqui da frente Não se esqueçam É esse trigger Vamos adicionar Vamos dar um play from here Pra testar O cenário tá meio escuro Porque a luz não tá renderizada Certinho Vamos Abrir as duas Elas vão abrir direto Porque elas não estão Preparadas para parar ainda Mas abriram Vamos lá Agora vamos Vamos fazer elas pararem Como que nós vamos fazer isso? Hum Vamos ligar o mesmo Used No Stop Não no Stop não Vamos ligar em Pause Acho que Pause dá certo O mesmo trigger Vamos ligar em Pause E vamos adicionar Set Active Delay Seleciona a chavinha aqui E deixa ela amarelinha Botão direito Set Active Delay E coloque 1.50 Que é o mesmo tempo Que está dentro Das chaves E vamos testar Tá fechada Ela parou Agora Só pra testar Eu vou adicionar um outro trigger Aqui Só pra mostrar pra vocês Que ela vai continuar Vamos colocar aqui Used de novo E vamos testar ele aqui Fazer o seguinte Vai nem ser Used Só pra testar Só pra testar Só pra testar Vou aumentar esse trigger Colocar ele aqui atrás E vou colocar um Touch Só pra testar Dá em Play de novo Beleza A gente vai lá Abre a porta Ela trava E continua Entenderam? É isso aí Vou deletar esse trigger aqui E vamos agora Fazer os sons A gente vai precisar de som Eu acho que a gente pode adicionar o som Que eu falei que a gente não ia fazer Aqui dentro também Sei lá A gente pode pegar aqui embaixo Botão direito Sound Galera, deixa eu lembrar aqui rapidinho Bom galera Eu tava lembrando aqui É simples É só você vir aqui na porta 1 mesmo Clicar com o botão direito E vir em Add New Soundtrack E vai aparecer esse espacinho de som Vamos no Content Browser E selecione o som de porta Vou colocar o Door Que já vem em Add New Sound Que já vem em Add New Sound É isso aqui E aí você seleciona Tem que ser som de Cui Não se esqueça disso Aqui ó Não pode ser o Wave Tem que ser o Cor Marca aqui E vamos deixar selecionado Vir aqui No nosso Matinê Aqui Com ele aqui Selecionado No Content Browser A gente vem no Matinê Deixar ele selecionado aqui E dê um Enter Ele vai Aparecer aqui E eu vou arrastar ele um pouquinho Pra frente Pra na hora que a porta Levantar um pouquinho E já começar E aí ele vai parar aqui Fazer assim ó Como eu não tenho nenhum som de porta Tem Loop subindo Ele vai parar ali E no final aqui A gente vai vir aqui ó A gente vai vir mais ou menos aqui No finalzinho assim E pegar outro som No Content Browser Que eu perdi o maldito aqui Cadê o Content Browser? Content Browser Cadê você? Aqui E vamos colocar um Close 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 Stop A gente vem aqui no finalzinho Dá um Enter Vamos ajustar ele aqui O Timer certinho Tá, deixa eu minimizar esses dois A gente ajusta assim ó Eu quero que na hora que ela Rele lá em cima Ela feche Então tem que ser bem aqui Então a gente vai arrastar um pouquinho E vamos testar aqui ó Não vai pegar Entendeu? Por quê? Porque esse verdinho aqui ó Esse campo verde É a área que essa barrinha aqui Vai pegar É a área certa aqui ó Aqui também tá sendo limitado ó Na verdade é esse transparente O cinza também é pra marcar ali Não sei o que Mas é essa área inteira Deve ser transparente A gente arrasta o verdinho Junto e deixa ali E aí Agora Vai fazer o seguinte A porta vai subir E fechar Vamos fazer um teste aqui ó Eu achei que ficou meio ruimzinho Então vamos fazer o seguinte Vamos vir Arrastar esse aqui um pouquinho pra trás E testar Um pouquinho mais Vamos lá Dá um pouquinho pra frente Achei que ficou legal Em 461 Arrasta esse vermelho pra cá Até a ponta Deixa um pouquinho mais E deixa eu ver se Dá pra mim copiar E jogar pro 2 também ó Aí eu copio As duas portas vão fazer barulho Porque assim fica um barulho duplo Sabe Não fica aquele ônico Sabe Aí ó Parece que tem duas mesmo Aqui se eu deletar Desativar ele aqui ó Tá bom Não, mas só Com duas O som fica mais forte Bom, legal Criamos aqui então A nossa porta O som dela Ela vai abrindo Aí ela vai parar E depois ela vai continuar E fechar É isso aí Deixa eu ver Eu acho que pra esse modelo Seria legal Deixar só a porta aberta Sabe Abrir ela E deixar Mas depois a gente faz Os testes ali Eu tô mudando Algumas coisas Do que eu já tinha feito Antes Pro tutorial Que eu achei Ficou mais legal Vamos lá A porta já abriu Então na hora Que ela parar Aqui Vamos no Kismet Na hora que ela parar No 1,50 A gente vai ter aqui Um som de gerador Antes O que a gente vai fazer A gente vai adicionar Esse som aqui É só vir aqui No Content Browser Aqui embaixo O beta minimizado Vamos em Actor Class Digite Sound Sound Insert aqui Desmarque Apareceu a categorias E vamos aqui Em Ambiente Sound Simple Togable Não é O Ambiente Sound No Looping Togable Esse aqui Não vai continuar O som O meu som Tem 8 segundos Então Nesse daqui O meu som Vai passar sem infinito Então você arrasta E solta aqui Eu vou deletar ele Porque eu já tenho o meu E aí Você seleciona ele Pressiona F4 Para entrar nas propriedades Vai em Ambiente Sound Simple Ambiente Properties E vamos dar uma olhada aqui Temos a distância O raio mínimo O raio máximo Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver Em qual das View Ele vai aparecer Interessante Isso aqui Vou minimizar aqui Bom Eu acho que está Exageradamente Grande Então vamos fazer o seguinte O mínimo Nós vamos colocar em 800 Mais ou menos 800 não deu? Vamos olhar na minha Própria Perspectiva Eu quero que ele passe um pouquinho Então eu vou colocar aqui 1500 Ele vai passar um pouco Da minha porta E o máximo Eu quero que ele chegue A 2000 Ou seja A área que vamos ouvir Esse som Vai ser de 2000 E 1500 O mínimo Para ouvir Então aqui Se a gente entrar nessa área Aqui a gente já começou A ouvir o gerador E aqui dentro A gente ouve um pouquinho Mais fraco Conforme vai saindo Desse círculo Eu vou colocar uns 2100 aqui Para poder ouvir mais E pronto Uma coisa importante Aqui Desative o autoplay Desative O som Aqui a gente A gente abre o seguinte Quando a gente Abriu o ambiente Properties Tem os sounds Aqui Vamos abrir ele Vamos abrir Sounds Lounge E vamos ter aqui Esse sinalzinho De mais Add new item E vamos adicionar Vai aparecer um zero Aqui Que é o meu E nesse zero Você abre ele aqui Na setinha E vamos ter o wave O som tem que ser Em formato wave Ele já diz aqui Abriu o content browser Selecione o som de wave Desmarque o clue Lembre-se disso E procure o seu som Eu já tenho meu próprio som Esse som não vem na UDK Até porque eu peguei Esse som do residente Do residente Não Do left for dead Temos um sound loop Eu coloquei aqui O meu Gerador No wave Aqui Entenderam? Vou fechar Meu content browser E pode fechar O ambiente sound simple Tugable Lembrando Desmarque o autoplay Agora Vamos Para o kismet novamente Abre o kismet E a gente vai fazer o seguinte Aqui eu tenho um level load Caso você não tenha Clica no botão direito Vai em new event E clique em level load Nesse level load Eu vou fazer o seguinte Aqui Botão direito New action Aqui fora Togo Togo E vamos ligar o level load Nesse toggle Arrasta o level load Loaded and visible E vamos ligar aqui No turnion Do meu toggle E aqui No target Vamos lá Deixe selecionado O seu som E marque o target E clique no botão direito Aqui em cima Em target E vai em new object Var using ambient sound Simple Tugable 0 Não importa o valor do final Pode ser 1, 2, 2 mil Tanto faz É porque depende da quantidade Que você já colocou no mapa Pronto Vou arrastar um pouquinho aqui Agora Uma coisa importante Que eu acho que vocês devem fazer em tudo Para não confundir É o seguinte Eu vou Vou selecionar Esses dois aqui Não Eu vou selecionar só o matinê Vamos aqui embaixo Em propriedades Lá embaixo Em sequência object Em object comment Coloque um nome Defina o que ele é Para que ele serve Porque Depois serve Que a perda não Se o mapa for muito grande Você vai se perder Então vamos fazer o seguinte Em object comment Eu vou colocar Portas 1 e 2 Em trigger usage Que será o que vai abrir Vou colocar aqui Abrir portas 01 Usage 01 Porque depois Vou colocar outro Sem prender nomes Esse daqui Seria o Som De Ambiente Gerador Loop Beleza Tá tudo aqui Tá com nome Bonitinho Eu vou arrastar um pouquinho Mais pra trás Aqui Agora vamos Fazer uma coisinha Legal aqui Eu tenho vários sons Se você tiver o som Vocês vão fazer o seguinte Lembrando que Aqui ele vai parar Em 1,50 A porta vai parar O som vai parar E meu gerador Tem que desativar Então como que vai fazer isso A gente vai pegar E criar agora Uma Espera aí galera Eu esqueci Deu branco aqui Eu posso pegar o trigger 22 Aqui Que ativa a porta Ligar no turn off Do meu ambiente de gerador Que é o som E vamos colocar o Botão direito aqui E vamos em Set Active Delay 1,50 Que é o mesmo tempo Então ele vai se desativar E aqui A gente vai fazer o seguinte Vamos Vamos adicionar outro Desse daqui Que eu acho que fica melhor Adicionando outro Em vez de dar um play sound Vamos aqui Actor class Digita sound Ambiente sound sync Portable Eu posso colocar um non looping Porque eu não vou usar looping mesmo E vou colocar outro aqui Os radios vai ser a mesma coisa Do outro Lembra? Radios mínimo 1500 E o radios máximo 2100 Beleza O som O meu som vai ser outro aqui Vamos no Content Browser O meu som vai ser o som de wave Do gerador parando Que vai ser esse aqui E aí eu vou vir aqui Sound Slot Vamos adicionar um aqui Lembram? Abre o sound Sound Slot Adicionar um Vai ter o zero E aqui o meu tem mais um Aqui Não sei por que Eu vou apagar Que eu acho que ficou esquisito isso aqui Com dois Não sei por que Ficou com dois Mas apague Gerador parando Bom Fecha E vamos adicionar outro toggle Botão direito New Action Toggle Toggle Colocar perto desse daqui Vamos adicionar o object comment Vamos colocar aqui Gerador Parando E vamos adicionar esse daqui Selecionado Target Botão direito New Objective Using Ambient Sound Onde não looping Então eu vou adicionar ele E vamos dar aqui Um turn off Não turn on Quer dizer Vamos arrastar O mesmo trigger Que abre a porta E vamos dar um turn on Botão direito Set Active Delay 1.50 Ou seja O que nós fizemos até agora Esse trigger vai ativar a porta Vai parar as duas em 1.50 E vai desativar esse som em 1.50 Que é o do looping E vai ativar esse aqui em 1.50 Vamos testar Funcionou Não sei se vocês ouviram o som certinho Porque eu acho que o Canteza Não grava muito bem o som De sistema Mas qualquer coisa No final do vídeo Eu vou dar uma olhada E se não tiver Eu faço Essa parte aqui No fimzinho do vídeo Tudo pronto Com tudo pronto Eu gravo com outro software Vamos lá Hasha Pra fechar o ESC Pra quem não sabe Deixa eu ver um negócio aqui Tá tudo certo Bom Até aqui Funcionou Bom Até aqui funcionou Desculpem Eu tava com a garganta ruim Tudo certo Funcionando Tranquilo O que nós vamos fazer agora É por exemplo O cara tá aqui Ele não vai saber Onde tá o gerador Por exemplo Às vezes você colocou o gerador Em outro lugar Não tão perto Quanto o meu E aí você vai fazer o seguinte Vai adicionar uma câmera aqui Cutscene Trabalha com câmera Vai ser uma pequena Cutscene Só pra mostrar o negócio Não é bem uma Cutscene Vai ser por exemplo A porta travou Vai mostrar onde tá o gerador Você vai ativar E vai mostrar a porta Mas é a mesma noção Cutscene Clique aqui na setinha Na perspectiva aqui do lado Tem a setinha Viewport Options E vamos em Add Camera Actor Here E vamos afastar A câmera está na posição Em que eu estava Com a minha câmera De perspectiva aqui Você já pode colocar ela assim Ela tá olhando pra porta E eu vou adicionar Outra câmera agora Vou clicar de novo Add Camera Actor Here Eu vou selecionar ela aqui Look Select Actors to Camera E clica nela E vou arrastar ela um pouquinho Pra frente aqui E deixar ela olhando Meio que pra baixo E clica aqui de novo Desclica Pronto Vamos ter duas câmeras A câmera de baixo Vai ser o seguinte Vai ser a primeira Que nós vamos usar Com ela selecionada Lá no Kismet Botão direito New Matinee E clique duas vezes No Matinee E vamos aqui Nesse espacinho Botão direito Add New Camera Group Vamos colocar aqui Câmera 01 É... Mostrar... Opa Ah, vamos colocar só a câmera 01 Isso aí eu coloco no comentário Então, ok Agora vamos ter aqui o Movement E temos 5 segundos Em Movement Você vai clicar aqui, ó Sei lá, vou clicar até 2,50 Não, 2,30 Mais ou menos Dá um Enter Com a câmera aqui Ah, uma coisinha que eu esqueci Desfaça esse Deixar só a câmera aqui Vamos clicar aqui embaixo Depois de ter criado a câmera 01 Aqui embaixo Botão direito Add New Director Group E aí aqui no comecinho Nos 0 segundos Deu um Enter E vai ter o New Cut Que vai ser o Cut to Group E vamos ter aqui Director Group E câmera 01 Deixa o câmera 01 E dê um OK Por que isso? Agora Quando eu arrastar A minha barra Eu automaticamente Entro na minha câmera Para fazer a movimentação Pela visão dela E não por uma visão De fora E agora podemos Clicar em Movement Colocar aqui Mais ou menos Nos 2 e pouquinho E dar um Enter E aí Eu viro a minha câmera Como se fosse a câmera De perspectiva ali Para ver todo o cenário E vou pará-la Mais ou menos aqui Mais ou menos Nos 2 e 70 Mais ou menos Eu vou dar um Enter Novamente Para ele ficar parado Esse espaço de tempo Ela vai chegar Nesse tempinho Ela vai ficar parada E até os 5 segundos Ela vai vir para o gerador Aqui E entrar nele Digamos assim Ela vai meio que Entrar no gerador Puf Tipo aquelas cutscenes Sabe de jogo Ela vai Entra e volta Para o player Então vai ser isso aqui Ela vem Mostra ali em cima E vai para o gerador Beleza É uma camerazinha Básica Eu vou Eu vou arrastar aqui Só para mim Vim para cá E fecho Unreal Matinee E a câmera Vai continuar ali Só que ela já Está com a animação Dela Agora Para ativar Essa câmera O que eu vou fazer O mesmo Trigger Que abre a porta Ele vai dar um Play nessa câmera Ela vai ter Ela vai ter o Timer Aqui Botão direito Set Active Delay Em vez de 1.50 Para não ficar muito em cima Eu vou colocar 2.0 Vamos fazer um teste Botão direito Play from here Beleza A câmera foi lá Funcionou até agora Tudo certinho Vamos Vamos fazer uma coisa agora Para mim não Ficar com aquela mira na tela Os negócios de vida O player poder se movimentar Enquanto a câmera está vindo aqui Nós vamos ter que travar o personagem Como nós vamos fazer isso? Vamos criar uma sala invisível Mentira Brincadeira Vamos Vir no Kismet Botão direito New Action Toggle Toggle Cinematic Mode E aqui Eu vou deixar ele aqui Junto com a câmera aqui Arrastar para o lado Aqui vamos fazer o seguinte No Toggle Cinematic Mode Vamos deixar tudo habilitado Ele vai desativar o movimento do personagem Vai esconder o personagem Vai esconder tudo Aqui Dead Buds Eu acho que seria Os corpos no chão A gente A carinha morreu Tá lá a câmera Não Se você não quiser Que ele só me deixe aqui desmarcado Eu acho que é isso Porque eu nunca testei isso Mas enfim Deixa tudo marcado O Target Nós vamos clicar aqui fora Com o botão direito New Variable Player E vamos ligar o Target E vamos ligar o Target Trigger Vai vir aqui em Enable Vai ser o mesmo tempo do matinee ali Então botão direito aqui Set Active Delay 2.0 Pode ser o .2 mesmo E aí Vai ativar junto E incompleto Quando a câmera chegar lá E finalizar Dá um Disable Pro player poder se movimentar novamente Que senão ele vai ficar travado Pro resto da vida Vamos selecionar esses dois Em Object Comet Eu vou colocar aqui Câmera 01 Mostrar Gerador Se bem que esse mesmo Trigger aqui Bom Deixa assim Eu acho que eu não vou usar ele de novo não E vou arrastar Sei lá A câmera Pra cá Deixar ela separada ali Agora Nós fizemos a câmera Fizemos tudo ali O player Já sabe Que ele tem que dar um jeito De subir aqui Então O único jeito meu É por esse Jump Pad No Jump Pad O player vai pular Vai cair aqui dentro E vai Ativar novamente o gerador Bom Para ativar o gerador novamente Vamos fazer o seguinte A câmera já mostrou O player vai ter que vir aqui Vem aqui Desculpem Venha no seu gerador Botão direito aqui no chão Add Actor Add Trigger E com o trigger aqui Eu vou colocar aqui Desta vez Eu vou deixar Um bendito Do Anti-interaction negado Ele vai estar aqui Bem encostado aqui No gerador Clica no botão direito Com o trigger selecionado Aqui no Kismet E vem em You haven't used Trigger Used Beleza Esse trigger A gente vai nomear ele aqui De Ativar Gerador Beleza Agora É o seguinte Vamos ativar um som Eu acho que eu vou usar outro desse Fica mais legal Eu posso usar outro desse aqui Sem o loop Eu faço uma cópia Ctrl C Ctrl V Arrasto aqui pro lado Vou apertar F4 Vou no som dele aqui Wave E vou trocar aqui Oh caramba Não é pra abrir o Turbo Boost Filha da mãe Bom É o Turbo Boost Da Intel Mas enfim Vamos voltar Para o Contest Browser Vamos no Gerador Start to Run Eu vou salvar aqui Porque eu tô com medo De onde eu vou travar Save all Beleza Gerador Start to Run E vamos Vamos clicar aqui No Use Select Object In Content Browser E fecha Aqui dentro Eu vou fazer uma cópia Só do 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 Ativando Agora Esse trigger nós vamos usar Aqui no turnion Eu acho que eu vou Deixar ele em cima mesmo No turnion ele vai estar aqui E aí o que ele vai fazer? Ele vai ativar o som aqui Quando ele ser selecionado Target aqui embaixo Botão direito, new object to use Ambiente de som de no loop in toggle 0 E ele vai ativar E aí, depois que ele ativar A gente vai ter que reativar O ambiente Do gerador no loop Vou testar o alt Vamos ver se ele Ativa Vamos lá Senão a gente arruma outra técnica E aqui Ativa o gerador Puff Câmera vem Pá, entrou aqui Eu tenho que vir aqui Eu tô meio lag por causa da placa de 20 Que é uma porcaria, galera O 9500 GT E agora eu venho aqui E agora eu venho aqui Ativo Pronto, funcionou O som tá com o loop Legal Só que eu acho que eu vou Ele tem 12 segundos O start to run Eu acho que eles ativaram junto Mas qualquer coisa Caso o som eu ative junto Você dá um set Ative delay aqui Vamos lá Beleza Tá tudo funcionando Até agora Perfeitamente Bom Por enquanto É só Aqui nessa parte Agora vamos Fazer a outra câmera Aqui A função dela Essa câmera Vai ficar só parada Mesmo Eu vou Fazer o seguinte Seleciona ela Botão direito New matinee Clique duas vezes Vem aqui em Botão direito Aqui no cantinho Regineu camera group E Eu acho que eu não vou Deixar ela só parada não Vou colocar aqui Câmera Zero Dois Aqui embaixo Botão direito Depois de já ter criado a câmera Add new director group Volta pro zero aqui Deu um enter Câmera Zero Dois Beleza A câmera está em toda a timeline Agora vamos fazer o seguinte Até uns Três segundos Mais ou menos Assim A câmera vai ficar Parada Vou arrastar um pouquinho Pra trás aqui E Dar outro Key Não Até aqui ela vai ficar parada Até os três Mais ou menos Set time Três Fica parada E agora a gente arrasta Aqui pro final E dá um enter Ok Bom Vamos fazer uma conta aqui Até um segundo e meio Aquela A porta vai Parar Ali Num segundo e meio Depois ela vai continuar Com mais três e meio Certo Então a gente vai colocar aqui Mais ou menos Uns três e meio Aqui Oh galera Eu errei aqui em cima Deixei selecionado a outra Tem que ser o movement Aqui embaixo Câmera zero Dois movement Não façam esse erro Vá até os três Dê o enter E aí E aí aqui No cinco Beleza Agora sim Bom Ela vai ter mais três e meio Mais ou menos Pra fazer Então ela vai ficar parada Até os três e setenta Mais ou menos Aqui E até o finalzinho aqui Eu vou dar mais uns segundinhos Para ela Ela vai fazer o seguinte Vou arrastar Deixar essa chave pra cá Selecione Segura e ctrl Pra arrastar Segura ctrl e arrasta Deixar uns seis segundos E aí vai fazer o seguinte A câmera vai pegar aqui E vai Vai vir aqui E entrar Aqui Pra mostrar Que até ali Vou fazer o seguinte Fica parada É Eu acho que ela ficou parada Pra muito tempo Se não é o que ela devia fazer Mas vamos lá Deixa eu fazer um teste Aqui Beleza Bom galera Eu acho Que foi algum bug Aqui Mas Enfim Vamos lá É só dar um play Aqui E aí Chegando aqui Ela vai E sai Tá certa A câmera Tudo bonitinho Beleza É isso aí Fecha o matinê Caraca O tutorial já está com 42 minutos Eu acho que eu vou acelerar um pouquinho Nessa parte aqui E qualquer coisa eu divido em várias partes Beleza A câmera já está feita Aqui Ela vai ativar aqui Eu vou arrastar pra cá E aí vai ser o seguinte Depois que ele ativar o gerador Depois que ele ativar o gerador Play aqui Quando ele estiver ativando Ativando Não atirando Ativando o gerador Eu vou dar uns Seis segundos Mais ou menos Ele vai ativar Essa câmera Aqui E Ativar Novamente Essa câmera Aqui Só que como ali em cima Eu não vou poder Dar seis segundos Devido ao primeiro Trigger O que eu vou fazer Eu quero dar um tempo Um delay O que eu faço Já que eu não posso Dar o set active delay Simples Botão direito aqui New action Vamos em nisk E vamos em delay Legal usage aqui E o finish Lá em cima No delay A gente coloca aqui Set active delay Vamos colocar aqui Duration A gente coloca Seis segundos Eu acho que é o tempo Que eu vou precisar Se não for A gente muda Vamos testar rapidinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom galera Qualquer coisa Eu acelero Essas partes aqui De teste Beleza Funcionou perfeitamente Era isso que a gente Precisava Bom galera Eu coloquei duas luzes Aqui dentro Eu não sei se eu vou usar elas Mas vamos ver Beleza Até aqui a câmera Já ativou tudo Abriu a porta E você vai poder sair Agora Vamos fazer o seguinte Nessa câmera aqui A gente vai colocar Outro Cinemate Vamos fazer o seguinte Botão direito New action Toggle Toggle Cinemate Mode Vou colocar ele aqui Na frente Vou colocar aqui Um enable No site active delay A gente coloca Seis segundos Também E aqui no completo A gente coloca Um disable Beleza Até aqui Tá tudo perfeito Eu vou Talvez eu Bom Vou testar uma coisa Aqui Vamos lá A gente pode fazer agora O player poder voltar Sei lá Caso você quiser Vamos fazer o seguinte Vamos copiar Esse trigger aqui Segura alt E arrasta Pra cima Vou colocar ele aqui Aqui em cima Botão direito New event Use and trigger 2 Used Deminui o interact Distance Pra 90 Vou deixar A inter interaction E Vou fazer o seguinte Agora Fazer o seguinte Clicar aqui atrás Colocar outro trigger Botão direito Edge actor Edge trigger Arrasta pra cima E vamos fazer A mesma coisa Used 90 E deixa ativado Esse daqui Vai ser o 90 Esse aqui Eu vou dar um object comment Vai ser Abrir porta Entrada E vou colocar esse aqui O Curno Abrir porta Vamos colocar aqui Volta Beleza Temos dois trigger E aqui Eu vou fazer o seguinte Botão direito Edge actor Edge trigger Oh caramba Vou aumentar ele aqui Ou melhor Em vez de fazer esse trigger Vamos fazer diferente Uma coisinha bem legal aqui A gente pega E faz assim Pra fechar a porta A gente vem aqui Eu vou selecionar A porta aqui E clicar No brush Pra ele aparecer Aqui perto Por isso que eu selecionei A porta Agora vamos arrastar ele Vamos arrastar ele E aumentar Opa O tamanho desse brush Vou deixar ele do tamanho Do mapa Aqui Vou deixar ele do tamanho Do mapa inteiro Vou deixar um pouquinho Maior mesmo Não tem problema Vou colocar ele Pra cima Aqui Aí beleza O cara vai passar Nesse trigger Aqui Ele vai A porta vai fechar Vou fazer o seguinte Então deixa o brush aqui Vem aqui do lado Em volume Add volume E vamos em Aqui embaixo Em trigger volume E tira O seu brush Beleza Vai estar aqui Essa linha verde Aqui que vai ser O novo trigger E vamos levar Para o outro lado Aqui A gente joga ele aqui E vamos fazer a mesma coisa Volume Add volume Trigger E tira ele Beleza Esse é o primeiro trigger Como a porta vai Vai estar fechada Já e tal Pra não dar nenhuma Confusãozinha ali Vamos selecionar ele Minu Kismet Botão direito Vamos em New Event Using Trigger Não New Objective Are Using Trigger Volume 6 Inicialmente Eu vou Dar um New Action Toggle Toggle Dar um Turn Off Nele Marca o target Nele Nesse Toggle novo Fechar portas Na volta Vamos fazer assim E aqui A gente vai pegar E vai só ativar ele Depois que o cara Usar o botão de volta No Turn On E no Level Load aqui A gente liga Em Turn Off Começou o mapa Ele tá desativado Beleza Tudo ótimo Arrasta ele pra cá E aí aqui é o seguinte Esse daqui Que é o trigger De entrada A gente liga no Play Da porta 1 e 2 E o trigger de volta A gente liga em Reverse Pra ela Não Não é reverse Não Desculpa No Breakout Link Liga aqui de novo A gente liga em Play também E aqui Esse trigger E esse aqui Que a gente adicionou Os dois Seleciona os dois aqui Botão direito E dá um touch Nos dois aqui Vai criar dois touch Vou colocar aqui Fechar portas E a gente vê Aqui Esse aqui Esse é o 6 Então o 6 vai ser Uma volta E o outro Na entrada Beleza Os dois A gente liga em Reverse Da porta Dá um reverse Nos dois Tá beleza Eu acho que Tá tudo pronto Vamos testar Eu não sei Se o som Vai dar certo Com esse reverse Mas tudo bem Eu acho que vai dar Problema com o som Das portas E a gente pega Ativa Beleza A gente vai lá Passou aqui Beleza Os sons Não ativam No reverse Eu achei bem interessante Isso Legal Caso eu queira Colocar um som Aqui Você pode fazer o seguinte Aqui O kismet Botão direito New action Sound Play sound Faço uma cópia Desse play sound Os targets Vão ser as duas portas Então vou ligar aqui As duas portas Esse aqui Também As duas portas E no primeiro som Vai ser Descendo Abrindo Descendo Descendo Barra Ativando Porque Vai ser da porta E esse daqui Vai ser o Fechando Então a gente faz o seguinte Vamos fazer assim Quando a gente Tocar no trigger Aqui Um desses dois A gente pega Vou arrastar aqui Se eu colocar ele no final Não vai dar certo Então vai ter que ser assim A gente pega Liga os dois aqui Em play Os dois em play Tô descendo E ativando Vou no content browser Seleciono O meu som Da porta Door Tem aqui Ela abrindo Seria pra descendo E quando ela Relar lá embaixo Que é o fechando A gente pega o close Stop E da play Aqui também E esse aqui Vai ser o seguinte A gente dá um Set Active Delay Depois do final Dessa daqui Ou então A gente liga os dois Touch aqui também E dá um Set Active Delay De Ó Set Active Delay De 4.8 segundos Então qual que foi O meu raciocínio Aqui Eu liguei os dois Play Sound Com o target Nas duas portas E aqui em cima Foi o seguinte Os dois Vão ativar o som Quando ela for descer Ela vai fazer aquele som Que ela tá Descendo E na hora que ela For fechar Depois de ter Tocado em um dos dois Ela vai ter 4.8 segundos Pra ativar esse aqui Que esse aqui Vai ser quando ela Bate lá embaixo Vamos testar Vamos lá Ativou As tochas são Porque sem o gerador Eu ficaria tudo apagado Caso eu não Tenha uma lanterna Beleza As duas fecharam Aí eu venho aqui E passo no trigger Ó Ó O barulho ficou um pouquinho antes Porque eu coloquei 20 milhares de segundos A menos Isso aqui seria pra abrir Bom Uma coisa importante Galera É o seguinte Aqui ó Esqueci de umas Coisinhas importantes O trigger Que vai abrir Entrada Ele tem que estar Desativado Esse aqui E ele só vai ser Ativado Vamos colocar aqui ó New action Toggle Toggle Ele só vai ser ativado Liga o event nele Depois que o gerador For ativado Então vamos ligar o gerador Na em cima E dar um turn on nele Que aí sim A partir disso Ele vai funcionar Outra coisa importante É o Max trigger count Coloque 0 Pra ele ser infinito Senão só vai abrir E fechar uma vez E o cara fica trancado Do outro lado Esse aqui também A gente vai colocar O 0 Não precisa É Colocar as coisas lá Esse trigger aqui Eu acho que nem vai precisar Acho que nem vai precisar Disso Porque eu acho que ele não faz efeito Quer ver? Play from here É ele só faz efeito no som Então o que a gente pode fazer A gente pode vir aqui ó Lembra os triggers que fecha Na volta aqui Esse trigger aqui ó Que tá aqui ó Tinha feito errado Dá um enable nele Desmarca Dá um disable né E aí ele só vai funcionar também Depois Que o trigger lá do gerador For ativado Ou seja Eu apaguei Aquela bolinha Que eu tinha colocado dele aqui Ligado nesse aqui Desativei ele aqui ó Que ele já tava Pra ativar a porta Pra ela fechar E liguei o mesmo Toggle Que vai ativar O trigger da porta Esse trigger aqui ó Esse aqui Nele Ou seja Os dois só vão Começar a funcionar A partir Do momento Em que o gerador For ativado Aí a porta já vai tá aberta Então ele pode fechar Numa boa Bom galera Obrigado por ter assistido o tutorial Espero que vocês não tenham Se enjoado dele Porque foi muito grande mesmo Foram 58 minutos Talvez eu divida ainda Em outras partes Vocês vão Tá ouvindo isso no final né E eu vou finalizar aqui Eu vou finalizar aqui o tutorial E eu vou renderizar isso tudo Tudo aqui Com Lightmass Tudo certinho Essas duas luzes eu resolvi não usar Depois eu vou remover elas Na verdade eu vou remover as duas agora Achei que não tem necessidade das duas E eu vou finalizar Eu vou renderizar E vou gravar com outro programa aqui Pra vocês ouvirem somente o som do jogo Obrigado galera Esse foi o meu tutorial de Uma noção de cutscene E condições Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau